É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Vem pro G2 que é o bicho O G2 que vai mandar, novinha sapequinha, pode se preparar Sabe por quê? Dão, 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 vai com a rata, jogando o bumbum e não para Que os manos da minha quebrada já tá de olho em você As meninas sentando assim por cima no baile com as amiguinhas Eu quero ver o bumbum mexer Nem mulher a hora é, é o G2, manda pra você Vai, desce, quero, quero, quero ver o bumbum mexer Vai, desce, quero ver o bumbum mexer Vai, desce, quero ver, bumbum mexer Vai, desce, quero ver, bumbum mexer Vem com o G2 que é o bicho Ô, Murilo Azevedo, depois que tu voltou pesado Ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra G2 que vai mandar, novinha, sapequinha Pode se preparar Sabe por quê? Dão, 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 vai da rata Jogando bumbum e não para Que os mano da minha quebrada Já tá de olho em você Vem menina sentando assim por cima No baile com as amiguinhas Eu quero ver bumbum mexer Nem mulher a hora é sujei Dois manda pra você Vai, desce, quero, quero, quero Ver, bumbum mexer Vai, desce, quero ver, bumbum mexer Vai, desce, quero ver, bumbum mexer Vai, desce, quero ver, bumbum mexer É o DJW, o mais falado, tu tá ligado? Tu tá ligado?